Vamos receber Jade! Muito boa tarde, uma boa vez. Agora qual é a música? Vou cantar uma das novas, produção de Chico Santos. Uma lembrança pra você. Não, perdão, perdão, só depois. Quero ter você perto de mim, que é do Nenel, uma canção do Nenel. Canção do Nenel, o grande Nenel, que tem vários sucessos, com o Roberto Carlos, com o Fafá de Belém, com vários cantores, né? Tem. Nenel. E produção de Chico Santos. Desconei o Arco, tem uma canção bacana. Sandy Júlio, Alciano. É o grande compositor Nenel, que já esteve no nosso programa. Então vamos ver, então. Quero ter você perto de mim. Roda Brasil! Sem você Minhas noites são tão tristes Vou morrer Meu bem vem depressa Vem me aquecer Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Entregar meu coração Que, chorando Não entende que você não pode estar aqui Que, por força da razão, teve que partir Mais breve voltará, enfim Quero ter você perto de mim Dá-me o calor das tuas mãos, meu bem Aquece a minha alma Aquece a minha alma com amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra sim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração E chorando Não entende que você não pode estar aqui Que, por força da razão, teve que partir Mais breve voltará, enfim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Que, por força da razão, teve que partir É, gente